Olá pessoas, esse é mais um vídeo falando sobre disco menstrual e dessa vez eu vou retornar com vocês tô olhando aqui todos os comentários que eu achei muito bacana, gente o compartilhamento de vocês, os comentários a respeito da experiência de vocês porque assim, muita gente como eu não teve facilidade mesmo tentando, né, empurrando, fazendo tudo o que indica teve probleminhas então eu vou voltar aqui pra falar pra vocês como depois de todo esse período, qual foi minha adaptação como que está acontecendo, enfim ah, deixa eu falar, eu aproveitei também pra comprar, ó absorvente e calcinha que é pra esses períodos menstruais eu ainda não utilizei, acabou de chegar praticamente e a minha menstruação acabou quando chegou então vou ter que esperar um mês pra eu poder trazer mas eu vou trazer o vídeo pra vocês da minha experiência utilizando isso daqui também que pode ser uma alternativa pra quem não se adaptou com o disco e por que, Sila, você comprou isso daqui? só pra fazer vídeo? não, não só pra fazer vídeo pra fazer vídeo também, mas não só pra isso o que que acontece? sendo sincera é... mesmo eu utilizando todo esse período olhando as dicas do pessoal coloca mais nocinha, empurra mais pra cá faz não sei o que eu tive alguns, assim, problemas referente a pequenos escapes pequenos, tá gente? não foi nada, assim, absurdo porém, o que tá pegando pra mim e eu quero compartilhar pra ver se aconteceu com alguém também é que eu sinto que durante o período menstrual onde eu tenho mais cólica ele me incomoda dá a impressão que aumenta mais ainda eu até cheguei a pensar pô, será que é psicológico ou não? porque sim, eu sinto em alguns momentos é... fluir de ar dependendo da posição eu sinto que ele faz alguma coisa assim então, porque ele prende, assim ele não pega tanto o ar como o copinho né? porém, ele pega um pouco de ar então, quando eu tô com muita cólica eu sinto que isso piora então, eu acabo indo pro absorvente pra... você já tá no período menstrual? pra mim, menstruação, gente não é uma coisa assim ai, que lindo eu não sinto nada eu sinto, eu sinto cólica eu sinto joio eu sinto náusea eu fico assim podre me sinto super mal durante esse período aí, você fica com o negócio piorando então, eu prefiro que eu perceba quando tá pra vir já começa a sentir cólica eu já sei que o período vai ser doloroso então, eu acabo indo pro absorvente o tradicional então, por isso que eu optei por essas alternativas aqui eu quis testar essas alternativas pra eu parar realmente de utilizar o absorvente por causa de lixo e tudo mais, né? você, sentiu a mesma coisa também? você sentiu que aumenta a sua cólica? ou não? por favor, deixa aí nos comentários vou olhar mais algumas questões aqui pra gente tentar esclarecer algumas coisas ó, acabei de ver uma aqui de falar sobre banheiro público que é uma lambança só e tal cara, eu nem tentei eu nem tentei porque já, pelas experiências que eu tive aqui em casa eu vi que não rolava eu falei, gente a questão de você encostar nas coisas também por mais que você tome cuidado aí você põe ele de volta e tal não tem uma pia dentro do lavabo como eu já falei nos outros vídeos então acaba sendo complicado você tem que tomar muito cuidado e eu sou nesse ponto eu prefiro nem correr o risco tá? ó a pessoa falando pra empurrar um pouquinho mais a questão deixa eu ver ó ó teve gente que falou que se adaptou super bem não teve problema nenhum parabéns uma aqui falou que encaixou perfeitamente no osso pubiano não ficou amassado aí teve gente que falou a mesma coisa que tinha mais fora do que dentro então tem toda a questão também do tamanho outra coisa em relação aos tamanhos eu comecei utilizando o P que eu achei muito mais fácil pra encaixar mas por questão de volume não dava gente isso aqui enchia muito rápido então eu passei pro M onde eu continuo tendo dificuldade eu falasse nossa vai não achei legal que tem gente aqui que falou de que lubrifica pra facilitar a entrada então fica a dica aí valeu quem falou do lubrificante então o M pra mim foi o mais adequado pra poder ficar mais tempo e segurar porque se não dá então se o seu volume foi muito grande gente não adianta vai ter que partir pro maior mesmo eu cheguei a pensar em comprar o tamanho maior pra eu testar mas depois eu falei pô vou ficar com um monte de negócio aqui em casa eu achei que não seria viável o M tá dando certo mas eu tenho que ficar de olho sim e o que que acontece eu acabo utilizando um protetor de ar porque pra evitar pra evitar pelo menos que suje a calcinha não que ele como eu falei anteriormente ele não transborda é só tipo suja um pouquinho então quando eu percebi isso eu já vou lá e troco mas sempre quando eu vou colocar encaixar eu procuro colocar ele aqui fazer aquela empurradinha que eles falam pra cima pra ela poder encaixar e ficar assim no nosso colo do útero pra ficar assim lá dentro vai tá aqui vai sangrar vai cair aqui então eu procuro encaixar nessa posição empurro mexo mas eu percebo tem hora que a cordinha tá aqui tem hora que a cordinha nem aparece tem hora que a cordinha tá mais pra fora então dá pra perceber que ele está se movimentando eu gosto da cordinha não tira a cordinha que pra mim eu acho muito mais fácil corre se você puxar corre mas com o tempo você acostuma não aconteceu mais vou puxar e mas pra mim faz diferença sim a cordinha algumas pessoas falam que prefiram cortar por incômodo mas pra mim então a cordinha é viável mas como falaram eu coloquei empurrei então as vezes também verifica o tamanho se você estiver insistindo no P pula pro P vai pro M se o fluxo é muito muito mais alto filha vai pro G porque senão ele não vai segurar mas 12 horas eu deixo? não não deixo 12 horas eu acho que eu fico em média 5, 6 horas o tempo mais longo o período mais longo que eu fico é a noite né porque aí eu coloco pra deitar só tiro de manhã aí eu percebo que ele tá bem cheinho já porque assim como você tá deitada o fluxo não vem todo pra cá mas observe na hora que você levanta você tá indo pro banheiro parece que começa pelo menos isso sempre acontece comigo então é bem interessante esse processo pra gente conhecer o nosso corpo até mesmo pra quando você vai migrar pra essas opções aqui pra gente saber o quanto que você vem quanto tem no seu fluxo durante o período nossa em 6 horas pra mim veio até aqui até a medida essa medida aí eu falo então quanto tempo minha calcinha absorvente vai segurar entendeu quanto tempo eu consigo ficar com uma dessas daqui sem ter problema e até pra gente se conhecer lembrando que o fluxo menstrual ele vai variar de cada mês tem uma interferência até mesmo o estresse interfere em hora que o sangue ele sai coagulado ele sai mais grosso e é nesse período que a gente tem a cólica né porque o útero ele vai contrair pra expulsar ele sente dificuldade pra mandar esses bichinhos embora e o que acontece a gente sente cólica aí você pode ver quando a sua menstruação tá mais fluida mais líquida você não sente tanto porque não tem dificuldade mas eu acho legal gente se você tá tendo problema com esse daqui não desistam e vamos ver outras alternativas aí você pode aguardar um pouquinho até vir minha próxima menstruação pra eu falar o que eu achei desses produtos aqui pra vocês também verem como alternativas e de repente intercalar entendeu a proposta é essa trazer opções às vezes o P eu acabo utilizando no final da menstruação eu deixo pra utilizar esse daqui no início quando tá um pouquinho mais aí eu vejo que tá acabando eu já coloco esse daqui porque como ele é mais fácil de encaixar facilita a minha vida né também tem todas essas reações de adaptações que a gente vai fazendo de acordo com a necessidade do nosso corpítio a única coisa que eu não posso falar que é referente ao ato sexual utilizando né o coletor porque eu não tive essa experiência então eu não posso dizer tá se alguém utilizou por favor gente compartilha aí nos comentários com as nossas manas aí pra gente saber se incomoda se incomoda se dá certo ou não ou se tira do lugar porque de repente eu não sei bom gente é isso aí espero que vocês tenham gostado fiquei muito legal com a participação de vocês nos comentários aí eu pensei em colocar os comentários aqui no vídeo mas eu fiquei com receio eu não sabia se as pessoas iam querer que compartilhasse e colocassem vocês a fotinha aí no vídeo mas de qualquer forma eu fiquei muito feliz porque eu me senti acolhida também nesse mundo assim né que nem todo mundo se dá bem no negócio mas enfim por favor se inscrevam no canal ative as notificações ajude o canal compartilhe pra gente chegar aos 20 mil e a gente se vê no próximo vídeo não sei se vai dar tempo no próximo vídeo se eu acho que não mas pode ser de qualquer coisa obrigada pela atenção valeu e joinha